A CIDADE NO BRASIL 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 Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo Eu giro e giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagono Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas! Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Sou retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou curvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Nós somos formas! A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Construa a ponte só com ferro Só com ferros Só com ferros Construa a ponte só com ferros Minha linda senhora Os ferros podem se partir Se partir, se partir Os ferros podem se partir Minha linda senhora Construa a ponte com parafusos Parafusos, parafusos Construa a ponte com parafusos Minha linda senhora Minha linda senhora Os parafusos Enferrujão Minha linda senhora Construa a ponte com pãezinhos Com pãezinhos Com pãezinhos Construa a ponte com pãezinhos Minha linda senhora Os pãezinhos Os pãezinhos vão cair Vão cair Vão cair Os pãezinhos vão cair Minha linda senhora Construa a ponte com prata e ouro Prata e ouro Minha linda senhora Prata e ouro Eu não tenho Prata e ouro Eu não tenho Minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro 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 Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? Que ele fez? Que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu E sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo 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 Como pode libertá-lo Minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo 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 Cem reais vão libertá-lo Minha linda senhora Cem reais não tenho não Não tenho não Não tenho não Cem reais não tenho não Minha linda senhora Para a prisão ele vai então Vai então, vai então, para a prisão Vai ele então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com um cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com um cachimbo ele não dorme, minha linda senhora Tic, toc, tic, tic, toc, tic Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Tic, toc, tic, tic, toc, tic Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, porque foge e pergunta ao relógio Você me assustou, eu vou embora Hickory Dickory Duck Tic, toc, tic, tic, toc, tic Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Hickory Dickory Duck, ao relógio o ratinho subiu Adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Ocheche as gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor é você, se, se, sei!